Estamos aí fazendo uma manutenção da embarcação A madeira quebrou ali, tem que trocar a madeira Aqui ó, essa madeira que estava lá Ela quebrou, a gente corta os pedaços dela Consegui resolver E agora eu vou colocar uma outra madeira lá Pra substituir Tô com a madeira aqui Preparando ela Pra nós dar uma lixada nela Pra colocar num lugar dado a outra lá Fazer os trabalhos aqui pra poder ir pescar Fazer mais uma pescaria de camarão Olha aí, aconteceu Vou fazer os enxertos aqui Porque na hora de tirar a madeira quebrou os pedacinhos aí Faço o enxerto E eu ponho a madeira no local Vou dar uma continuidade aqui No trabalho aqui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau